Applejack Quem está me seguindo? Que lugar bonito Eu nunca tinha vindo aqui Ué, que estranho Estou com uma sensação de estar sendo seguida Vou me esconder aqui Eu acho que estou perdida Como eu vou sair daqui? Estou sozinha Não sei para onde ir A vinha está me seguindo Eu tenho certeza Mas quem? Estou começando a ficar com medo Preciso voltar para o nevinho Rainbow Dash É você? O que você está fazendo aqui? Era você? Você? Você que estava me seguindo? Por que? Estava me deixando assustada É que eu Eu queria ver Aonde você estava indo E por que? Não me perguntou É Eu deveria ter perguntado Ainda bem que você está aqui Eu não sabia mais Voltar para a Ponyville Por que você veio Para um lugar tão distante? Achei bonito E quis dar uma olhada Eu lhe assustei Sem querer Com o Jack Não tem problema Rainbow Dash Você é uma Grande amiga Se não fosse você Eu estaria ainda perdida Vamos voltar para casa Obrigado